Olá, tudo bem? Começa agora mais um Boletim MCOM para conectar você às notícias do Ministério das Comunicações, uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. O Ministério das Comunicações autorizou a retransmissão de 11 canais em sinal digital na região sul. As consignações beneficiam cinco cidades catarinenses, quatro paranaenses e duas gaúchas. As TVs contempladas já executam o serviço de retransmissão de TV. Todos os canais têm caráter primário. Dessa forma, têm direito à proteção contra interferências e são destinados à transmissão digital nas localidades onde os serviços são atualmente efetuados. O secretário de Rádio e Difusão Substituto do Ministério das Comunicações, William Zambelli, destacou a importância da iniciativa. Essas consignações do MCOM promovem o fortalecimento do setor de rádiofusão, além de oferecer mais qualidade de imagem e som e opções de acesso à informação, educação, entretenimento e cultura para os brasileiros. Em Santa Catarina, foram beneficiados os municípios de Itajaí, Laguna, Mirim Doce, Porto Belo e Rio do Sul. No Paraná, foram consignados para Castro, Matinhos, Palotina e São Mateus do Sul. Mais duas cidades gaúchas, Quaraí e Uruguaiana, ganharam canais digitais com proteção contra interferências. Para iniciar a execução, as entidades precisam ainda obter a autorização de uso de radiofrequência junto à Anatel e solicitação do licenciamento da estação. Do Ministério das Comunicações, André Luiz Gomes. Do Ministério das Comunicações, André Luiz Gomes. Legenda Adriana Zanotto